Pega o arroz ou não? Não, não acho que é melhor... Não, Zé, eu acho que o melhor era no cone, pra subir. Você tem um cone, velho? Eu tenho um cone, cara. Um... um... Um cabeção normal eu consegui subir um cone um tantão, assim. Se a bomba for boa, ele vai alto o cone. É melhor botar... As máquinas lá, que eu lembro que eu pensava em ter uma, Minha irmã era caro. Peraí que eu vou trocar o lugar do cone, peraí. A gente vai... no Zé de Janeiro... Estourar um... um... um artefato. A bomba tem uma... aqui ó... ignição elétrica, né? Bastante pesada. Vamos ver se funciona, né? Aí, aí, vou fazer uma pergunta, assim... de responsabilidade. Você não acha que é melhor chamar o bobeiro, ó? Você não acha que é melhor chamar o bobeiro, ó? Vai explodir dentro do cone? Acho que rola, né? Vai com... É... Caralho, Bernardo, isso aí que você tá fazendo eu vou te contar, viu? É porque... Se der curto, vai cuspir fora, sabe? Não vai estragar. Vamos ver. Pode ligar. Diga a câmera mais... Peraí, peraí, não! Liga, não! O cone vai voar pro vizinho, filho. Muito bem. Agora o explosivo está ativo. Quem vai fazer a contagem? Vai, viu o contato, hein? Três... Dois... É? É? Tá valendo? Um... Contato! Sabia! Desliga, desliga! Aleman vai junto! A adrenalina foi boa, né? Caraca! Clec, clec, clec! Houston! Houston! Vamos conversar aqui, galera! Rodrigo! Você tem que dar uma explicação agora da sua imperícia. A bomba tem um pavio. Tinha que tá ligado junto no outro pra dar um curto no pavio pra aquecer. Então achei que sim. Tá achando um pavio? Ah, acho que sim. Caralho, Bernice, realmente é muito magal. Exema o device! Galera, não elogia não, ele não fez nada até agora. Cadê a esquina? Cadê aquela... Dá pra tocar fogo nisso aí? Tá. Tu vai tocar fogo agora? Uhum. Vem cá, vou mostrar pro vídeo aqui, ó. O pavio. Tem que juntar as duas plantas da tomada e o pavio já, velho, direto. Sacou? Bernardo, para de queimar o pavio, velho. Não, vou fazer um teste aqui. De novo? Pra ver a velocidade que come. Mas aí tem mais pavio lá? Quanto mais você testa, menos fica seu... Dá tempo. Dá tempo. Não, não... Não, não. Não, não. Já tá sem a dê-feira. Sai daí, Bruno. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Vai mais pra... Sai daí, velho. Sai daí, velho. Vai mais pra... Caralho. Tô buracu, velho. Filma lá, vai te ver. Você vê como são as coisas. Tem sempre que sobrou no chão, né? E aí, vai mais pra... Não, não, não tem sempre que sobrou no chão. Não tem sempre que sobrou, mas sobrou no chão. Certo. Obrigado.